Sucesso, a família toda reunida neste domingo de manhã pela primeira vez aqui em Olinhos. Muito bacana, um evento muito bonito, muito bem organizado. Agradecer aos nossos patrocinadores, à Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Lucas, que nos apoiaram. Um evento muito belo, com muitas adaptações, não só a parte dos animais, mas a parte de cultura aí junto. Muito bacana. Nós temos que primeiro agradecer e parabenizar esse dever por fazer um evento inédito com o ex-presidente da cidade de Olinhos. Agradecer ao Prefeito Lucas Pucay, uma pessoa que sempre briga muito pela causa animal. E nós, é muito importante termos isso na nossa cidade, para trazer a população junto e fazer a aplicação de políticas públicas da causa animal. Hoje nós sabemos que uma causa que vem demandando muitas coisas na cidade, muita gente abandona os animais. Nós temos que conscientizar a população da pós-responsável, fazer o trabalho de caçação, vacinação. E um SBT parceiro da cidade de Olinhos, com certeza, vai evoluir muito a nossa cidade. Um evento muito legal para a cidade, novo, diferente, nunca teve, né? E a gente que gosta de cachorro, né? Prestigiano, muito legal. Daqui a pouco no Campo Banheiro vai começar o Cão Curso. O que é o Cão Curso? As pessoas presentes aqui no evento vão escrever os seus animais, os seus cachorrinhos, para várias categorias. Tem cachorro mais bonito, cachorro mais fecho, maior cão, menor cão. E a gente está aqui com a dona Iara, moradora aqui de Ourinhos. Como que chama o seu cachorrinho, dona Iara? Chama Luffy. Luffy. Qual a categoria que ele vai se inscrever? Mais fecho. Luzinho mais fecho. Quantos anos ele tem? Um ano e meio. Está gostando do evento? Nossa, maravilhoso. Eu amo bicho. Eu acho que tem que ter esse evento toda semana. Promover os animais, promover a adoção, né? E é muito bacana. Tem que agradecer sempre. Eu acho que a SBT está de parabéns pela iniciativa. E para a gente ver a quantidade de pés, de cachorros que existem aqui na cidade, para a gente sempre cuidar e não abandonar os peixinhos. Aí a sorte aí. Obrigada. Obrigada.